Esse capítulo está inédito. Novela Amor Proibido na Band. Resumo dos capítulos aqui no canal Novelas Turcas Brasil Play. No capítulo 86. Quarta-feira. 28 de março. Após Adnan forçar Bitter a dizer amor. Bitter se tranca no banheiro e começa a chorar ao se lembrar do ocorrido. Firdevs pede para Katia não se preocupar com ela. Adnan vai até o ateliê e começa a beber e chorar. Bezir vê Adnan e começa a chorar. Bitter sai do banho e verifica se Adnan saiu e pega uma bolsa. Nila e Denis, mademoiselle, passam um momento como mãe e filha. Adnan pensa no que fez e se arrepende. Bitter arruma as suas malas e desce as escadas. Quando Firdevs e Katia aparecem na sala e vê Bitter com malas na mão. Bitter vai embora sem se despedir da mãe. Firdevs vai atrás de Bitter. Bitter vê Bitter sair da mansão de carro. Bitter sai em alta velocidade. Firdevs bate na porta do quarto de Adnan e ninguém responde. Ela abre a porta e entra e vê a cama e as roupas jogadas no chão. Assustada Firdevs sai do quarto. Bitter acorda e vê a porta bater. Ele desce as escadas e abre a porta. Quando Bitter pede ajuda e entra. Bitter diz que foi destruída por Adnan e explica o que aconteceu. Bitter consola. Firdevs vai até o ateliê conversar com a Adnan. A Adnan entra no quarto e não encontra Bitter. A Adnan liga para Bitter e ela pede um tempo. Inscreva-se no canal.